Estão abertas até o dia 27 de maio as inscrições do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional da UFSM. São 150 vagas distribuídas em 7 eixos temáticos. A seleção será constituída de análise de currículo e entrevista. A inscrição custa R$ 75 e pode ser realizada no link ingresso e reingresso localizado na página da UFSM. Para mais informações, acesse o edital que está localizado na seção Editais do site da UFSM. Nandressa Catani, repórter TV Campus.